Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e vim pra São Paulo pra trabalhar com o pedreiro, pois não tenho nenhuma inteligência pra trabalhar com uma coisa melhor. E eu costumo incomodar e assaltar pessoas que sentam do meu lado no ônibus. Deve ser por isso que eles não sentem. Conceito é quando você define o seu homem. Sou lésbica e nunca me interessei por homens. Não aceito que definam que os meus desejos por mulher têm alguma relação com o meu desgosto com o homem. Atuo em São Paulo no desenvolvimento de aplicativos na área de economia solidária. Não aceito que me definam apenas pelo lugar de onde eu vim. Meu cabelo é a representação da identidade da minha negritude. E o meu cabelo tem tudo a ver com a minha identidade. Não aceito que me definam pelo meu cabelo. Hoje é o dia mundial da luta contra o preconceito. E amanhã também será. E amanhã também é o dia mundial da luta contra o preconceito.